Música O assunto são as Olimpíadas de 2016. O lugar? Primeiro Batalhão de Guardas, o Batalhão do Imperador. Vamos conferir um pouco do trabalho dos Batedores, uma equipe que realiza a escolta de comboios e autoridades e já está preparada para atuar nas Olimpíadas. O primeiro Batalhão de Guardas, o Batalhão do Imperador, foi criado em 1823 por Dom Pedro I. Atualmente, a unidade é subordinada ao Comando Militar do Leste e consiste numa tropa de pronto emprego, atuando em operações de garantia da lei e da ordem, na defesa de pontos sensíveis e na escolta de autoridades. O primeiro BG, como é chamado, possui uma equipe de batedores que realiza uma importante tarefa, a escolta de autoridades, um trabalho indispensável nos grandes eventos. Nos Jogos Olímpicos de 2016, o primeiro BG será o Centro Coordenador dos Batedores Militares, conduzindo cerca de 160 motociclistas das Forças Armadas. A equipe de batedores que realiza a escolta, ela possibilita que a autoridade ou a personalidade escoltada por motocicletas saia de um ponto de origem e chegue no seu destino com a via toda liberada, em segurança, sem atrasos e sem paradas. As Olimpíadas serão só em agosto, mas o time do primeiro Batalhão de Guardas já está pronto para fazer bonito no maior evento esportivo do planeta. Outras informações em nosso portal www.eb.mil.br ou em nossas mídias sociais.